Existem especialistas em tudo, mestres em fofocas, doutores em receitas fracassadas e até pós-graduados em análises cretinas. Deve ser uma dessas sumidades inúteis que ousou deduzir que deveríamos aumentar os impostos sobre livros, porque só os ricos são os que compram e leem obras literárias. Vai errar assim para lá de Marrakech. A única verdade que se pode tirar da falsa dedução é que as pessoas ricas em sabedoria e bons investimentos pessoais é quem adquirem livros. Eles, os livros, são capazes de contribuir, entre os idosos, por exemplo, para um envelhecimento saudável, permite ampliar horizontes para crianças e adolescentes e somente esse conjunto de páginas são necessários para impedir que a ignorância e o desconhecimento transformem o povo em escravos dos poderosos. Olho no olho, ao contrário de aumentar impostos, com a mentirosa ideia de que só os ricos procuram se instruir, o que deveriam fazer é oferecer bons livros de graça e incentivar a leitura. E isso faz lógica.